Caros imigrantes ali nos Estados Unidos, queria começar este programa em primeiro lugar de cumprimento a todo alguém que se tornou vindo neste momento e mandar um abraço fraterno de amizade a todo cabo-verdianos que estão nesta terra, longe da Butã, para encontrar melhor vida. Tchau, Guedes, perguntando se do estabelecimento a suas provocações que o adversário político tem estado na Fazenda. Mas do que é franhos que não, nós lutamos a fazer política com elevação. Nós adversários, creio de xeno, podoar nada que ele, na lama. Mas nós nunca estamos dispostos a fazer aquilo, porque do saber, mas eleitores, que não vai votar nem que não vai escolher, quem é que é mais bom que o recrutador, quem é que te coba mais ou quem é que grita mais. quem é que tem melhor programa e está mais bem preparado para desempenhar a função de deputados para representar a imigração na Assembleia Nacional de Cabo Verde. Por isso, a nós nos desvaloriza ataques pessoais. porque não sabe uma grande maioria de imigrantes que estão com o Xembé, como médico, como deputado, como presidente da Assembleia Municipal de Mosteiros, como líder parlamentar de 2001 a 2004, ou como membro do governo desde 2004, mas essencialmente como ministro de comunidades imigradas que tem estado a trabalhar para ajudar a resolver o problema de imigrantes. mas também como filho de um imigrante cabo-verdeano que foi veterano de guerra de exército-mercado. Neste programa do Cabo Verde de Cabo Verde, de nós imigrantes, de nosso programa de trabalho, para um Cabo Verde moderno, competitivo, com o ódio posto no futuro. Nunca crê, voltar para trás. Voltar para aqueles momentos de arrogância, de triste memória, se melhor se poder ouvir na voz do principal responsável para o descalabro que o nosso país teve na era nos anos 90. E não abre caminho para mediocridade, para demagogia e para populismo irresponsável. E, talvez, não vira materialista e até oportunista. Para não mudar nosso comportamento, não vira arrogante, não ficha para a sociedade, não deixa de ser tolerante, não deixa de ouvir consenso, não deixa de ser diferença. Nós estamos no século XXI, com o ódio posto no futuro, que é a época já passada. Hoje, nós temos uma geração diferente, uma geração de iPod com iPad, uma geração que quer voltar para trás, uma geração que quer conquistar o futuro e que quer o desenvolvimento do Cabo Verde, e que é uma geração que está posta na Quênia que, efetivamente, quer levar o Cabo Verde à frente. No programa passado, um flanhozma Hillary Clinton fazia grandes ilogios a Cabo Verde. Tinha alguém que fica com raiva. Mas é que nós que fra, é Hillary Clinton que vai ao Cabo Verde e pedir povos de África se que quer obir Barack Obama e obir José Maria Neves, que é um exemplo no mundo de boa governação. Deve ser orgulho de Cabo Verdeano, obir que tem um grande governo, deve ser orgulho de Cabo Verdeano saber que o Cabo Verde está na moda e que o Cabo Verde se desenvolveu. Nós, adversários, temos papeado na política de céu aberto. Talvez, este é o conceito de qual é a política de céu aberto. Este é o que nós estamos fazendo neste momento. Não temos uma política de céu aberto que te permite fazer voos de charter para Cabo Verde a baixo custo. Mas na área de transporte, não não te lembra quando não tinha que ir para Cabo Verde através da África do Sul. Não tinha que tomar um avião na Nova Iorque e te custava caro. Hoje, eu tenho um avião de TACV. Também um, dois, às vezes três vezes para a semana. E está boa para a praia, mas também para São Vicente. Uma hora se deve ter no próximo tempo, a um preço bastante baixo. Neste momento, a única companhia da costa da África que está a fazer voo direto para a América é TACV. Mas nós queremos fazer mais e melhor na área de transporte. Melhorando as condições de transporte. Na Cabo Verde, nos nossos portos. Para que o barco pode ir com o contentor de Boston, ou de qualquer parte de América, e tiga Cabo Verde e descarregar seja na praia, seja na fogo, seja na qualquer ilha, porque não tem infraestruturas modernas para construir neste momento. Portanto, nós nos trabalhamos não só no céu aberto, mas também no mar e na terra, construindo estradas bonitas, como Porto Novo Janela, como Calhau Bahia, como Terra Rafa de San Nicolau Ribeira Brava, como Nos Anel Rodoviário, uma hora que a estrada é bonita, salta o chão das caldeiras, que tem sido orgulho de gente dejar fogo também. Um outro aspecto que me queria patear banhoso é a melhoria no atendimento de nós imigrantes ali nos Estados Unidos. Nós estamos contentes por não saber que o consulado tem levado seus serviços para vários pontos dentro da América. mas não no que refranhoso, mas no nosso trabalho para melhorá-lo cada vez mais. E nesse sentido, a nossa pensa utiliza um sistema que tem a Cabo Verde hoje, que é serviços móveis, da Casa do Cidadão Móvel, para fazer com que também haja serviços móveis que podem ir para qualquer estado em certos períodos programados e leva serviços mais perto de nossa imigração. Não tem como um dos preocupações mobilização de competências de Cabo Verdeanos ali na América para ajudar a Cabo Verde. Nós queremos também aproveitar Cabo Verdeanos, que têm capacidade financeira e que têm desejo de investir na sua terra. Por isso, nós temos criado incentivos fiscais para facilitar o investimento de imigrantes na Cabo Verde. Nesse momento, nós temos um programa que chama 20 planos de negócios, que tem ideia de mostrar claramente onde que o imigrante deve investir e nos ajudá-lo a fazer estudos de viabilidade econômica para poder investir esse dinheiro com maior segurança. Nosso programa, nós vamos valorizar e promover o Dia do Inigrante. E nós vamos escolher o Dia do Eugênio Tavares, que é o Dia da Cultura, como o Dia da Cultura e das nossas comunidades. Porque cultura, para nós, é aquela coisa que tem o Nino como Cabo Verdeano. É nossa música, é nosso crioulo, é nossa cachupa, é tudo manifestações culturais que está fazendo ser verdadeiramente Cabo Verdeano e que está juntando como nação no mundo. Um dos grandes problemas que imigrantes estão levantando tem a ver com a alfândega. Mas não creio franhos que esses problemas têm de ir a contar, porque já não criam na Cabo Verde alguns programas que te ajudam a facilitar a vida de imigrante e vida de todo cidadão. Programas que te reduzir consideravelmente tempo de atendimento na alfândega. Mas também no crefranhos, mas nós não entramos na Organização Mundial do Comércio e exentrada também fazer com que Cabo Verde reduzi consideravelmente taxas alfandegárias nos próximos anos. Mas outro aspecto importante tem a ver com o atendimento. E no nosso programa, no crefranhos que nos tem como objetivo, melhora consideravelmente atendimento na Cabo Verde de nós imigrantes. Seja na alfândega, seja na câmara, seja na qualquer instituição. E para isso, no ter um programa de formação na Cabo Verde, para que o nosso funcionário esteja mais bem preparado para atender nós imigrantes. Hoje, Cabo Verde tem um desenvolvimento considerável a nível de novas tecnologias. no querer não só fazer encontros com nós imigrantes ali na América, mas também enquanto tudo está na Assembleia ou no Cabo Verde de trabalhar a favor de nós imigrantes, no querer manter uma linha aberta para nos estabelecer um diálogo permanente. Porque só através desse diálogo permanente entre nós e nós, nós somos capazes de fazer uma boa deputação. Nós somos capazes de representar nós melhor, de defender melhor os nossos interesses. O dia 6 de fevereiro é um dia importante para Cabo Verde. É um dia que nós tudo, do Tachumado, para dar nosso voto. Para dar nosso voto para Cabo Verde. Um voto para o desenvolvimento de Cabo Verde. Um voto para continuar todo o nosso país para ir para a frente, para desenvolver, para ser cada vez mais orgulhoso de nosso Cabo Verde. Por isso, nós devemos votar e votar direito. Votar em quem é que tem hoje e no futuro. Para quem é que se desenvolveu o país. Para quem é que crê realmente para Cabo Verde ser um país de paz. Um país de progresso. Um país que está a unir tudo nós. E nós não crê para efetivamente nosso país desenvolver e o desenvolvimento de Cabo Verde beneficiar todos os seus filhos. Onde que está. Por isso, está contando conosco. Para nós votar dia 6 na PICV. Para nós votar dia 6 na lista que me tem cabeça. Porque já tudo dá prova de trabalho. E nós saber, mas nós também nós reconhecermos o trabalho que o ex-governo já faz. Por isso, está contando conosco. Quando nós deixamos de ir embora. Ou com frio, ou com chuva, ou com neve. Tudo alguém para votar na Estrela Negra. Tudo alguém para votar na PICV. Porque o PICV, que futuro, que esperança de desenvolvimento de nossa terra. PICV. Como é o PICV e isso aqui está? O O PICV e o PICV e o PICV. O PICV, que é o PICV e isso aqui está? O PICV e isso aqui está? O PICV, que é o PICV. Tchau, tchau